Solicita a secretária, a deputada Maria Antônia, a leitura dos expedientes. Memorando o número 5 do gabinete, o deputado Jonas Lima para a mesa diretora. Assunto justificativo de ausência do deputado Jonas Lima. Seletivo senhor presidente, informamos que o deputado Jonas Lima não participará das sessões plenárias a partir do dia 3 de abril, com data indeterminada, pois o mesmo encontra-se sob cuidados médicos. Lei de Mara Salles, chefe de gabinete. Indicação número 69, indico a mesa diretora, com fundamentação no artigo 69 a 171 da resolução 86-90 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Acre, que após ouvida a mesa diretora, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Esporte e Educação, para que seja construída uma escola na comunidade São Miguel, em Chapuri, uma vez que a antiga escola da comunidade está completamente deteriorada. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputado Antônio Pedro. Indicação número 71, indico a mesa diretora, com fundamentação no artigo 69 do regimento interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhada a expediente a excelência do senhor Marco Brandão, secretário estadual de Educação e Esporte, solicitando a implantação do ensino médio na aldeia extrema, em Assis, Brasil. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputada Leila Galvão. Indicação número 72, indico nos termos do artigo 69 a 171 da Resolução 86-90 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Acre, que após ouvida a mesa diretora, seja encaminhada ao Poder Executivo, o anteprojeto de lei complementar em anexo, que revoga a lei estadual número 2031, de 26 de novembro de 2008, que institui o Serviço Social de Saúde do Acre e das outras providências. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputado Raimundo Correia. Moção número 70, moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Marques da Costa, Assembleia Legislativa do Acre, nos termos do artigo 172 do seu regimento interno, apresenta moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Marques da Costa, do município de Cruzeiro do Sul, que faleceu no dia 2 de abril de 2018. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputada Maria Antônia, lida o senhor presidente. Concluída a leitura dos expedientes. Recebemos hoje aqui, na Assembleia Legislativa, a Associação Família Azul do Acre, a FAC, Pais e Familiares das Pessoas com Autismo. O objetivo é virar a convite do deputado Daniel Zem, chamar a atenção do Parlamento para os problemas que continuam afetando autistas no Estado do Acre, com reduzida a petição de serviços públicos e o descumprimento das legislações estaduais e federais. A comissão está representada da diretoria da AFAC, pelo Abraão Púlpio, o presidente, um amigo nosso de várias batalhas sindicais, Arthur Leite, Shirley Lez, Daniele Freitas, Lissandro, Altemi e Nisseia. Sejam bem-vindos à Casa do Povo e, se Deus quiser, daqui no grande expediente serão recebidos para tratar desta pauta tão nobre e tão importante. Declaro aberto o pequeno expediente e a sua presidência concede a palavra ao deputado Jesus Sérgio. O deputado tem cinco minutos no pequeno expediente. Bom dia, novo deputado, bom dia, novos colegas, bom dia às pessoas que estão aqui nesta casa hoje e bom dia também às pessoas que nos assistem pela TV Aleacra. Senhor presidente, mais uma vez eu venho a esta tribuna e me reportar a uma situação humilhante para a população, principalmente em Tarauacá, com relação ao atendimento do Banco Bradesco. Recebi uma ligação e li um rapaz chamado Romário de Tarauacá pedindo que a gente fizesse mais essa cobrança. Eu vou fazer aqui a fala dele, dizendo, não sei até quando o Bradesco humilhará a população de Tarauacá. Hoje faz uma semana que estou tentando pagar um boleto, cujo recebimento é exclusividade do Bradesco. Na minha situação estão várias pessoas da nossa cidade. Ficamos horas e mais horas na fila de um dos correspondentes do Bradesco aqui, aguardando pessoas fazerem saques para podermos fazermos os nossos pagamentos de boletos. A justificativa é a mais absurda que já ouvi. O banco tem um limite de entrada e saída de fluxo de dinheiro. Ou seja, no dia em que o correspondente arrecada mais, naquele dia a população não consegue pagar as contas. Só é feito saques. No dia que o banco arrecada menos, a população não consegue sacar. Somente pagar os boletos. Nós, consumidores, que temos que penar com a burocracia do Bradesco. Agora me pergunto, em que local estão as nossas autoridades? Então, hoje o nosso Estado, o nosso país, se fala muito. E aí até os generais, né, estão aí na surdina já, né, colocando aí as armas de fora por essa falta de autoridades. E a cobrança maior, Antônio Pedro, deputado Antônio Pedro, é em cima dos políticos, nós, né. Os caras perguntam, o deputado, né, Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Cadê o deputado? Quem é que vai nos socorrer na situação dessa? Aqui, eu repito pra vocês, por várias vezes eu já fiz cobrança, já fiz documento, requerimento, ofício para o Detran, ou para o PROCON, e nenhuma resposta do diretor do PROCON nesta casa foi ainda dada a esta casa. Então, mais uma vez eu faço a cobrança ao PROCON para que olhe a situação dos municípios, aonde existem bancos postais, banco Bradesco, aonde o atendimento à população é a pior possível. Não podemos aceitar essa situação à população. Eu já falei e vou repetir várias vezes. Esse rapaz que fez aqui essa fala, ele mora na cidade. Agora imagine a pessoa que mora lá no Alto Rio, precisa pegar um barco, passar dois dias até chegar na cidade para receber um benefício, e quando chega na cidade, o banco não tem dinheiro, o banco não pode pagar, o banco vai esperar alguém depositar, para poder atender o cidadão que precisa receber uma pensão, que precisa receber sua aposentadoria. Nós não podemos ficar refém desses bancos, e o PROCON do nosso Estado tem que dar uma resposta. Não é aceitável você ficar aqui cobrando, mandar documentos para o PROCON, e nada acontecer. vou esperar até amanhã uma resposta do PROCON, se não, vou ajuizar uma denúncia no Ministério Público, e também denunciar o PROCON por falta de atendimento nos municípios. Não existe o PROCON atender somente na capital. Ou ele é um órgão do Estado, ou é um órgão de capital. Então, nós temos que, eu, no meu entendimento, a meu ver, o PROCON deve atender a todo o Estado. Quando o deputado faz o pedido, faz o requerimento, faz a indicação, faz o ofício e não é atendido, imagine o cidadão aqui, que está pedindo ajuda. Então, as pessoas realmente, o que os generais estão colocando aí nos blogs, dá para a gente ficar com medo, porque a população está desacreditada das nossas autoridades. O povo está desacreditado. Mas nós não podemos aceitar isso, não podemos deixar o povo desacreditado. E temos que lutar para que as instituições, elas realmente funcionem. O judiciário funcione e os órgãos do governo também funcionem. Não dá para um PROCON desse aí, não dá uma resposta, tem que dar uma resposta. Porque senão, passa a imagem para a população de que esse órgão não funciona. E passa a imagem que o governo não está nem aí para a população. Nós não podemos ficar alheios a uma situação dessa. Qual é a imagem que nós estamos passando para a população? Então, esta casa, eu tenho dito aqui, tenho dito onde eu vou, que ela procura dar uma resposta, Antônio Pedro. Nós procuramos dar resposta. Esses deputados que estão aqui procuram dar resposta à população. Nós não ficamos alheios, nós não ficamos indiferentes ao sofrimento da população. mas, infelizmente, infelizmente, tem muitos órgãos aí, e aqui ontem, o deputado Luiz Gonzaga citou aí o caso do Deracre, que falta, tem que dar uma resposta, porque os aeroportos, como ele falou ontem, estão aí abandonados no interior, estão abandonados, e, quando se procura o órgão, o órgão ainda dá uma resposta como se estivesse cheio da razão. não, nós estamos fazendo, não estão fazendo. Não estão fazendo. Não estão fazendo. E esse PROCON, infelizmente, está deixando a desejar, não está dando a resposta à população. Porque, desde o ano passado, que eu faço esse pedido com relação ao Bradesco, do interior, o Bradesco não faz um atendimento à população, como deve ser e como está em contrato. O Banco Bradesco foi o banco que ganhou as licitações para pagar os aposentados em todo o país. Mas, eles só querem lucrar. É o lucro, o lucro, o lucro, o lucro, e o atendimento à população não existe. Então, fica aqui, seu presidente, mais uma vez, essa cobrança que eu faço ao PROCON do nosso Estado, que dê uma resposta. e faça alguma coisa, porque o Bradesco não pode ficar desse formato sem atender à população como deve ser atendida. Obrigado, deputado Jesus. Essa presidência concede a palavra ao deputado Antônio Pedro. O deputado tem cinco minutos, pequeno expediente. Bom dia, seu presidente, colegas, deputados, deputadas, bom dia, imprensa, servidores da casa, povo da galeria que nos assiste aqui, e todos que nos assistem pelo canal TVLA, que bom dia a todos. Seu presidente, eu quero aqui, deputado Jesus Sérgio, reforçar a sua preocupação a respeito do mal, do péssimo atendimento do Bradesco. Isso também acontece lá na minha cidade de Chapuri, que por sinal, eu já fui procurado várias vezes também para que eles me procuraram para que a gente viesse denunciar para ver se resolvia a situação do Bradesco a respeito ao atendimento da comunidade. E pior, deputado Jesus, que são pessoas idosas que estão ali na fila, muitas vezes mal atendida, e aí precisa alguém que resolva a situação, porque aquelas pessoas precisam receber, na verdade, e muitas vezes demora um dia, dois dias, três dias, esperando a demora do Bradesco. Muito bem colocado, deputado, esperamos que tenha uma solução imediata. Mas, seu presidente, venho também aqui nessa manhã falar a respeito que a semana passada estive fazendo uma visita lá na comunidade do Vai Quem Quer, São José, São Miguel, Recando do Equador, ali em Chapuri, e aí fui procurado para os pais de alunos que realmente os alunos até essa data ainda não começaram as aulas e eles estão preocupados. e o pior que a escola onde a secretária de Educação do Estado lá de Chapuri ela falou que as aulas teriam início agora no dia 9. E aí a minha preocupação junto também com os pais daqueles alunos que a escola não oferece as mínimas condições de atender a demanda daqueles alunos e eu posso mostrar aqui se vocês quiserem ver a situação que se encontra naquela escola é desumano não pode atender aqueles alunos aquelas crianças se vocês olhar a situação do banheiro que se encontra aqui a situação da escola ela nenhuma reforma resolve e por isso hoje nessa manhã eu vim aqui eu fiz uma uma indicação para que o secretário de educação juntamente com o governo construa uma escola ali naquela comunidade porque anteriormente eles estavam pegando o ônibus e levando para outra escola lá no lá na outra comunidade e aí agora esse ano não tem nenhuma chance de trafegar ônibus porque as estradas estão em péssimas condições eu estive visitando lá não tem condição de trafegar carro e os alunos vão ter que ir a pé para a escola e lá na outra escola que eles estavam indo não tem condição de ir a pé então precisa que essa escola aqui seja construída outra e eu vejo que não há mais tempo também e a secretária avisou aos pais dos alunos que estariam começando as aulas agora no dia 9 de abril sem as mínimas condições como eu posso mostrar aqui quem quiser ver e o pior ainda que não tem água os alunos tem que andar mais de 100 metros dentro de um capinzal junto com a professora para ir pegar água lá no garapé ou lá no afonte então isso é um absurdo que está acontecendo então como é que nós queremos que a educação venha a crescer no nosso estado venha a melhorar se não tem condições não oferecemos condições para os nossos alunos estudarem então precisa que o secretário mande alguém lá para realmente ver a situação que se encontra naquela escola não tem condições de funcionar ela precisa ser reconstruída porque está uma vergonha aos nossos alunos às nossas crianças estudar numa escola daquela os professores lecionar numa escola daquela que não oferece as mínimas condições e a estrada também os ramais estão de péssima qualidade eu fui procurado lá por um pai de aluno que é de deputado vamos olhar aqui a situação que se encontra esse ramal eu tive a oportunidade de ir até lá praticamente está apartado nem a pé estão conseguindo passar naquele ramal precisa fazer um arrodeio para poder passar então veja só a situação que se encontra os nossos ramais do nosso município eu tenho certeza que não é só em Chapuri nos nossos municípios todos os ramais estão de péssimas condições não tem condições de trafagabilidade precisa que o DERAC ou o prefeito cuide e dê uma olhada juntamente com o governo para que as aulas não venham a ser ser interrompidas porque da maneira que está não tem condições de funcionar eu peço aqui o secretário que mande uma pessoa verificar lá a escola onde eu estou denunciando que possa ver realmente comprovar isso que eu estou falando peço que o secretário atenda a minha indicação e que seja construída uma escola ali naquela comunidade muito obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente concede a palavra a deputada Eliane Sianzic o deputado tem 5 minutos do pequeno expediente bom dia senhor presidente deputado Raimundinho bom dia aos nobres colegas bom dia a família azul que se encontra na galeria desta casa a associação família azul do Acre pais e familiares de pessoas com autismo que vieram a esta casa a convite do deputado Daniel Zem chamar a atenção do parlamento para os problemas que continuam afetando os autistas aqui no estado do Acre com reduzida prestação de serviços públicos e o descumprimento das legislações estaduais e federais inclusive inclusive a exigência da Secretaria de Educação de apresentação de laudo médico para a comprovação da necessidade de um cuidador especial para os autistas nas escolas tem sido um grande entrave até porque nós só temos um ou dois neurocirurgiões pediatras que pode emitir esse laudo e isso tem sido um entrave para que os autistas possam ter acesso também à escola cumprimento aqui o Abraão Púpio o presidente o Arthur Leite a Shirley Lessa Daniela Freitas Lisandro Altemi e Nízia e digo a vocês que como presidente da Comissão dos Direitos Humanos logo após o pequeno expediente nós vamos sentar e nos reunir para conversarmos a respeito da problemática que envolve os autistas do Acre senhoras e senhores fizemos aqui um levantamento sobre mais uma das obras faraônicas do governo do estado que começou já consumiu já consumiu 12 milhões de reais e ainda não foi concluída eu estou falando eu estou falando do frigorífico de peixe em Cruzeiro do Sul senhoras e senhores as obras foram começadas em 2012 com previsão de ser entregue em 2013 no entanto no entanto esta obra não foi concluída já consumiu recursos da ordem de 12 milhões de reais a obra está paralisada era para ter sido entregue em 2013 empurraram a inauguração dessa obra para 2016 estamos em 2018 e no entanto essa obra parece que tem como todas as obras do governo do PT no estado do Acre uma cabeça de burro enterrada porque não conclui está lá a obra paralisada estamos em abril de 2018 e nós não temos nem previsão de quando essa obra ficará pronta mais uma vez a gente vê aí no site do governo uma promessa que não é realizada não é cumprida e agora depois que já perderam todos os prazos possíveis e imagináveis para entrega desta obra agora no site de notícias do governo ele coloca assim em breve já não sabe mais qual é a data não dá mais data deputado Raimundinho em breve será inaugurado sabe Deus quando é tipo o hospital de Brasileia em breve e vai empurrando com a barriga e a coisa vai consumindo dinheiro e não acontece não se concretiza a expectativa dos criadores de peixe está mais uma vez sendo frustrada é uma obra que serve apenas e que serviu apenas para fazer-se campanha eleitoral tirar foto dizer que o governo investe empreende mas é mais uma daquelas obras gente em que não foi feito um plano de viabilidade não foi feito um plano de negócios não foi feito um estudo sobre o impacto na economia da existência deste frigorífico há exemplo da peixe da Amazônia que continua trazendo salário de funcionários que alagou agora recentemente que teve enormes prejuízos que os alevinos e o peixe todinho foi embora nas águas do rio Iquiri porque escolheram um local inadequado para fazer o frigorífico de peixe e o criame de peixe ali na BR-364 está devendo um monte de dinheiro está sendo denunciado está com o nome sujo não paga fornecedor de peixe não paga o fornecedor da ração é uma obra que foi realizada aqui no caso da peixe da Amazônia e que não tem sustentabilidade financeira a mesma coisa deputado Antônio Pedro vai acontecer quando quiçar for concluído o frigorífico de peixes de Cruzeiro do Sul vai ser outra obra que vai consumir um monte de dinheiro e que na prática na realidade não vai trazer o benefício que foi vendido gerar emprego e renda filetar os peixes exportar os peixes todos organizados parte por parte empacotado a vácuo não é? realmente é um negócio que a gente fica muito preocupado por quê? porque gasta muito gasta mal e os benefícios não chegam quero aqui dizer que isso precisa mudar deputada Eliane tem um minuto para concluir sua fala para concluir senhor presidente isso precisa mudar chega de se fazer investimento com o dinheiro do povo acreano sem no entanto dar a esse povo o retorno desse investimento todo dinheiro investido ele precisa trabalhar para o povo seja na geração de emprego e renda na sua responsabilidade social seja no retorno financeiro para a comunidade e no entanto nós não vemos isso acontecendo primeiro que se investe muito dinheiro a obra demora demais para ser concretizada e quando ela entra em operação a exemplo do peixe da Amazônia entra de uma forma estabanada de uma forma sem nenhuma técnica sem nenhuma competência administrativa para poder se sustentar e o que a gente vê é o povo mandando mensagem de whatsapp para a gente reclamando que forneceu o peixe e não recebeu reclamando que trabalhou dentro da peixe da Amazônia e não recebe que não recolhe INSS que não recolhe FGTS que não respeita os direitos trabalhistas das pessoas que ali trabalham obrigada obrigada deputada Eliane essa presidência concede a palavra ao deputado Jerem Diniz deputado tem 5 minutos do pequeno expediente muito obrigado senhor presidente deputado Raimondinho senhoras e senhores parlamentares imprensa público presente membros da associação família azul do Acre a FAQ sejam muito bem vindos à assembleia legislativa do estado senhores estive em contato hoje pela manhã com um amigo que faz parte da associação dos policiais militares do estado do Acre que me relatou as dificuldades que a associação atravessa nas tentativas de negociações com o governo tentando minorar as dificuldades que os policiais militares do nosso estado atravessam eles me passaram alguns dados que me deixou bastante preocupado sobretudo 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 com relação a falta de interesse do governo a falta de interesse do comando em solucionar equacionar algumas questões que são fáceis que não são tão difíceis a questão com relação ao uniforme do policial cinco anos sem receber fardamento é um absurdo é um total desinteresse é um desleixo por parte do comando por parte do governo e para minha surpresa me informaram que foi publicado ontem um edital para comprar fardamento para a polícia civil vejam só a polícia ostensiva e a polícia militar está há cinco anos sem receber uniforme sem receber fardamento vão comprar uniforme para a polícia judiciária para a polícia civil o que está acontecendo nesse estado? parece que está de ponta cabeça não enxergam as prioridades não conseguem distinguir o que é necessário o que é supérfluo não conseguem mais que a polícia civil receba seu fardamento sim alguns setores trabalham com uniforme ótimo mas que a polícia militar também principalmente também receba fardamento cinco anos sem receber uma farda para trabalhar deputado Antônio Pedro vejam que absurdo vejam o grau de ojeriza que o governo tem com relação aos nossos policiais por que isso? por que tanto ódio com relação à polícia militar do estado do Acre recentemente nós aprovamos reajustes salariais para várias categorias e também para a polícia militar um policial militar em início de carreira ele não é mal remunerado aqui no estado do Acre temos que reconhecer isso porém aquele policial que está há 15, 20 anos na polícia militar esse esse sim está sendo muito mal remunerado para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em 2002 teve concurso público para a polícia militar para a polícia civil para a delegada inclusive eu fiz para o delegado na época fiz até o curso de formação e aqueles policiais civis e militares que fizeram um curso junto um curso de formação pela primeira vez na história fizeram um curso junto juntos para acabar com aquela rixa que havia entre policiais civis e militares que isso aí foi um passo importante do governo do PT nós temos que reconhecer hoje pode haver divergências mas são pequenas comparadas ao passado porém a divergência salarial é enorme policiais que fizeram o mesmo concurso na mesma época academia juntos hoje o policial civil recebe 80% a mais que o policial militar o civil está ganhando muito? não o civil está ganhando um salário digno já o policial militar este sim este está precarizado este está sofrendo porque a inflação vem corroendo os seus salários um policial militar para ele ter um primeiro reajuste depois que ele entra na carreira ele passa 6 anos para ser promovido a cabo tem um reajuste de 300 reais vejam só que miséria e a partir daí para ele sair terceiro sargento segundo sargento ou primeiro sargento tem que haver vaga não é apenas o interstício de anos não tem que haver vaga se algum sargento não progredir na carreira quem está como cabo também não vai progredir e nisso aí há um achatamento do soldo do policial militar isso tem que ser corrigido o quanto antes deputado Daniel Zem isso o governo tem que sensibilizar e o governo está com o teto de gasto no limite diz que não pode corrigir mais nada mas tem que haver um plano essas pessoas tem que pelo menos acreditar e tem que ser verdade isso que o governo vai fazer algo para corrigir essa distorção salarial é inadmissível que pessoas que fazem serviços semelhantes porque o policial militar trabalha ostensivamente mas também faz investigação prende não só aquele que está em flagrante não só aquele que está na iminência de cometer um delito mas também aquele que já cometeu e que é foragido os policiais militares também fazem isso e recebem um salário infinitamente inferior aos policiais civis isso é um descaso isso é um desleixo isso é uma falta de respeito me solidarizo com os policiais militares repudio este governo petista que parece que odeia a PM não sei porque esse ranço com relação a polícia militar tem um papel fundamental na nossa sociedade muito obrigado excelência graças a eles a todos os policiais a todos os profissionais da segurança pública ainda temos um mínimo de segurança porque aqui no Acre é um mínimo mesmo porque a insegurança toma conta da nossa cidade sem falar deputado Eliane na defasagem no quadro no quadro efetivo de policiais para vocês terem uma ideia a previsão é de 4.200 policiais hoje temos 2.500 policiais militares efetivamente trabalhando sendo que muitos cedidos para órgãos para fazer segurança de autoridades sendo que temos aproximadamente 100 policiais no gabinete militar e efetivamente pouquíssimos trabalhando na atividade fim para a qual prestaram um concurso está aqui o nosso repúdio ao governo do estado está aqui a nossa solidariedade aos policiais militares se não corrigir nesse ano tenho certeza que o próximo governo o fará porque terá mais respeito com esta área tão essencial para todos nós que é a segurança pública muito obrigado obrigado deputado gelo essa presidência gostaria da palavra o deputado daniel zen deputado tem 4 minutos no pequeno expediente senhor presidente os demais membros da mesa colegas deputados todas as pessoas da imprensa os profissionais da galeria já estamos nos aproximando do encerramento do pequeno expediente poderemos ter a suspensão da sessão para receber e aproveito aqui já para saudar todos os membros da associação família azul que congrega pais amigos das pessoas com transtorno do espectro autista ontem fizemos uma fala mais detalhada sobre o assunto e hoje temos a honra de recebê-los nessa semana que abriga o dia 2 de abril que é o dia mundial de conscientização sobre o autismo essa síndrome que causa quadros tão diversos e tão diferentes em crianças e jovens e adultos e que necessita de cada vez mais divulgação dos seus aspectos para que as pessoas da sociedade de uma forma geral mas sobretudo os profissionais que atuam na educação na saúde que acolhem essas pessoas no âmbito do serviço público possam ter cada vez mais informações e possam ter uma conduta cada vez mais proativa e cada vez mais condizente com essa condição então queria dar as boas-vindas agradecer o presidente que já adiantou que vai suspender a sessão aqui e utilizar o espaço do grande expediente para que nós possamos tratar um pouco desse assunto e depois a sessão continua nas explicações pessoais porque temos diversos assuntos e nas explicações pessoais retorno então também para dialogar com alguns assuntos que foram tratados aqui pelos colegas nesse início de sessão no pequeno expediente muito obrigado declaro encerrada o pequeno expediente e suspenso a sessão para que possamos receber a família azul do Acre a FAC e em seguida retornaremos com explicação pessoal do Acre Obrigado. 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 Muito bom dia mais uma vez a todos. Agradecer aqui o presidente em exercício da sessão, o deputado Raimundinho da Saúde, que passou a condução dos trabalhos para a minha pessoa. Quero agradecer todos os deputados que estão presentes hoje, que permanecem aqui para acompanhar. Esse singelo ato solene, durante o grande expediente da sessão ordinária de hoje, para recebermos os membros da Associação Família Azul do Acre, a FAC, que congrega os pais e familiares de pessoas com autismo, com o objetivo de debater, chamar a atenção do parlamento, mas também da sociedade de uma forma geral, para os problemas que afetam os autistas no estado do Acre, sobretudo as questões relacionadas à oferta de serviços públicos, e também no que diz respeito ao cumprimento da legislação estadual e federal que está afeta essa matéria. Eu ia saudar aqui o Abraão Púpio, presidente da FAC, o Arthur Leite, ex-presidente até o ano passado, a Chile, a Daniela, o Lisandro, a Otemia, a Nizea, e na pessoa deles todos os demais que estão aqui, e, sobretudo, um abraço especial nos nossos Anjos Azuis, que também estão aqui, alguns deles, outros estão na escola, estão em horário escolar, mas sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo, e essa Assembleia recebe vocês de braços abertos com muito carinho. Queria passar a palavra, de forma muito breve, ao Abraão, presidente da FAC, para ele fazer as considerações e a fala inicial. Obrigado pela oportunidade de agradecer a todos os deputados presentes, em especial ao deputado Daniel Zem, que foi o autor do projeto de lei que, em 2015, instituiu a política pública estadual às pessoas com TEA. E agradecer também aos deputados presentes. Nós gostaríamos de estar aqui com todo mundo que participou da passeata hoje, mas, infelizmente, pelo ano da hora, muitos tiveram que buscar filho na escola, esposa no trabalho, alguns autistas começaram a ficar mais agitados do que o que já são habitualmente, alguns sinais de crise aí. A minha esposa, por exemplo, com a minha mãe e minha irmã, teve que ir embora e levar o meu filho, um autista severo de 15 anos, e, assim como aconteceu com o meu filho, muitos outros pais não puderam ficar para ver esse momento. De toda a programação que a FAC elaborou para essa Semana Mundial de Concentração do Autismo, eu, particularmente, considero mais importante a passeata e a nossa presença aqui na Assembleia Legislativa, porque é por onde a gente acha que pode e deve ser, se não resolvido, mas minimizado, o sofrimento que a gente tem passado. Nós temos dito nas últimas semanas que, esse ano, o maior objetivo é a gente quebrar, senhores deputados e deputadas, a romantização em torno do autismo. A gente quer quebrar aquela mitologia que aparece nos filmes de Hollywood e que aparece nas novelas da Globo do autista leve, que é um super jogador de futebol, ou um super gênio da matemática, um grande cantador, um super gênio da ciência da computação. Num universo de mais de 2 milhões de brasileiros autistas, esses são as felizes minorias das minorias. porque a realidade é outra, é bem diferente. Ficamos muito felizes por esses exemplos, mas eles não retratam o cotidiano dos autistas e suas famílias. Trazendo já para o ambiente do Acre, nós temos um grave problema na saúde. E no interior, então, nem se fala. Nós temos em todo o estado somente dois neuropediatras. Ontem, eu estava atualizando no nosso grupo para os problemas. Nós temos mães que fizeram agendamento para neuropediatra em novembro de 2016. Ela fez o agendamento. E até hoje não conseguiu. Sendo que a receita, você compra medicação para 30, quando muito, 60 dias. E a maioria dos pais não pode curtirar um médico particular para ter a receita. E algumas medicações tem que ser o médico especialista a prescrever. Olha a nossa situação. Nós temos pessoas esperando desde o primeiro semestre de 2017 a terapia ocupacional. E até hoje não conseguiu. Temos uma deficiência muito grande no Acre, na rede pública, e até na privada também, de terapeutas ocupacionais. secretário de Saúde, secretário de Emílio Júnior, faço questão de citar o nome, para nós tem sido uma grande decepção. Secretário de Saúde, Emílio Júnior, ficou prometido, há alguns meses, que a prefeitura, que estará hoje assinando a ordem de serviço para a construção do centro especializado em autismo, a ordem de serviço hoje ficou definida que uma equipe seria da prefeitura e que a Secretaria de Estado de Saúde forneceria a outra equipe. Mas já foi dado a negativa de que essa equipe do Estado não chegará. Ou seja, o futuro centro especializado em autismo, que será uma vitória, vai ser uma vitória e tem que ser elogiada, mas já vai nascer com uma demanda imensamente reprimida, porque vai ter somente uma equipe. Pela projeção de população, o Acre deve ter 9 mil casos de autismo, 9 mil. A maioria não é diagnosticado, não tem laudo médico, porque não tem profissional, profissional diagnóstico. Há diagnósticos que levam aí 4 anos para serem feitos. E quando nascer esse centro efetivamente funcionando no Barral e o Barral, talvez se atenda aí 30, 40 crianças e todos os demais não terá aí o acesso ao tratamento. E temos um outro problema, porque o atendimento que tem, que é muito limitado, ainda é até os 12 anos. Mas o autista, ele, se fosse uma doença, nós diríamos que ele não tem cura. Embora o autismo não seja tecnicamente uma doença, mas ele é equiparado à pessoa com deficiência. E essa criança, ela vai crescer, já tem crescido. Meu filho, por exemplo, já é um adolescente com 15 anos, assim como o meu caso tem outros. E daqui a pouco será um adulto. E a rede pública geralmente atende até os 12 anos. A lei de 2015, ela foi uma vitória no sentido de ser um instrumento legal para que a gente possa estar cobrando do Estado o seu cumprimento. Mas ainda hoje, o ano letivo começou no dia 5 de março de 2018. E ainda hoje nós temos na Secretaria de Estado de Educação, crianças que não têm um mediador. Como que vai ter inclusão sem o mediador? Tendo em vista que o autista, ele tem dificuldades ou mesmo não responde. A pedagogia tradicional, ele precisa de material adaptado e de profissional capacitado. E às vezes tem mediador, mas a Secretaria de Estado de Educação quer colocar um mediador para duas, três crianças da sala. Quando o ideal é um mediador para uma criança, para que possa estar auxiliando a professora regente na aplicação da metodologia. Então, temos um problema de formação, de mediadores. Muitos alunos que o Estado conhece serem autistas de muitos anos, a própria escola sabe que já é autista do ano anterior, quando começa o ano letivo não tem mediador para ele ainda. Então, não é só faltando mediador para aqueles casos que vão sendo diagnosticados. Tem alunos que já são diagnosticados, mas como a maioria dos mediadores, aliás, no Estado, creio que quase todos são provisórios, muitas vezes eles são contratados após o início do ano letivo. E aí você tem um problema de continuidade, de capacitação que poderia ocorrer em janeiro e fevereiro, no recesso escolar, e acaba não ocorrendo. Eu sempre gosto de destacar a sinceridade e o, no jargão comum, o papo reto, com o qual a gente tem conversado com o deputado Daniel Zem. Isso para a gente é um ponto positivo e tem que ser elogiado, porque a gente prefere o discurso, muitas vezes, ali, reto e duro e sem floreios, porque a gente sabe o que esperar. Então, a sua participação deve ter reconhecido, o seu esforço, mas o poder executivo está falhando muito. O governo do Estado está falando demais conosco. O cadastro estadual que ficou de ser feito, não foi feito, para que a gente possa saber qual é a população real de autistas no Estado do Acre. Nós sabemos que vai ser em torno de 9 mil, mas a gente precisa saber aonde estão essas pessoas, para que possam ter a devida atenção. Medicação. As medicações peculiares, Altea, não tem na rede pública. Isso também é outro problema. Se a inclusão na escola com o mediador, muitas vezes, já é difícil, imagina uma criança que chega com um laudo, mas que não tem acesso à medicação, porque os pais não têm dinheiro para comprar. Então, isso também é um problema gravíssimo. Só para citar um único exemplo, risperidona, que talvez seja a medicação principal hoje, não tem disponível nos postos de saúde. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de citar o problema do Osmac, que o Osmac está sem nenhum tipo de eufemismo abandonado, e lá tem uma grande população de autistas adultos que estão lá sofrendo as mesmas intervenções como se fosse tudo igual. Isso também é uma crítica ao Estreldão Bosco. Por que a gente luta tanto para criar um centro especializado? Porque não se pode produzir ciência de modo generalista. Eu não posso ter a mesma abordagem para o Dow, para quem tem parálise cerebral, para o autista, para quem tem hidrocefalia, eu não posso colocar tudo dentro de um prédio como se fosse um grande manicômio e fazer a mesma intervenção. Porque cada um desses distúrbios, doenças, problemas neurológicos, vai ter a sua própria ciência. Eu frequentei o Dom Bosco por muitos anos, e eu, naquela época, já entendia isso. Chegava lá, às vezes a gente esperava três a quatro horas para ter fome, terapia ocupacional, porque você pegava uma grande fila, a criança se estressava, chorava, às vezes, em grande parte do atendimento. Acabava que, muitas vezes, infelizmente, era muito mais um conforto emocional para os pais. Não, eu estou com o meu filho aqui no Dom Bosco. Do que mesmo um resultado eficiente. O próprio doutor Raimundo Castro dizia muito isso, que o ideal era que fosse pelo menos três vezes por semana. E, por exemplo, fome era uma vez por semana só, um atendimento de 25 minutos. Então, assim, precisamos de eficiência na prestação do serviço público. Precisamos que a inclusão seja real, exista de verdade. Esse ano eu passei a ter um diálogo melhor com a professora Úrsula, coordenadora do ensino especial. Mas, para ser bem sincera, também vejo que falta muita estrutura a ela. Falta estrutura a ela, empoderamento também, para que ela possa ter um melhor contato com a lotação da CIE. Muitas vezes, a CIE recebe um laudo de um médico, pedindo, recomendando o mediador, e a CIE, que não possui médicos, querem não aceitar esse laudo e utilizar uma suposta equipe pedagógica para negar o mediador ou o nautista. Nós entendemos que, se pelo menos um dos profissionais, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo ou médico, indicar o mediador, deveria ser obedecido. Eu não quero me estender mais, eu sei o andar da hora, mas não podia perder a oportunidade de dizer essas palavras. Agradeço de coração aos deputados, em especial ao deputado Zem, que tem também um filho autista e tem dado uma atenção a essa causa. Mas eu queria que ficasse o registro. Nós iremos comemorar quando o secretário Jemílio Júnior se afastar para disputar a eleição. Para nós, isso é motivo de comemoração, porque a gente espera que quem ouça o CD tenha uma visão melhor com relação à inclusão e à humanização de pessoas portadoras de deficiência na saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Abraão, pelas suas palavras, duras, porém sinceras. E quero passar a palavra ao Artuleite, que também já presidiu a FAQ. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao espaço da Assembleia que é Abraão do Protocolo, que nos recebeu hoje aqui. Vou tentar complementar as palavras do Abraão com algumas situações específicas que a gente sabe que o Estado tem dificuldades. O Estado tem dificuldades financeiras, mas nem tudo o que a gente está precisando envolve dinheiro. Envolve mais boa vontade que dinheiro. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem na legislação estadual a previsão de cargo horário reduzida para os seus pais, que são funcionários públicos. Ano passado, um funcionário da saúde requereu do Estado a redução de cargo horário. Foi negado pela administração, embora essa casa tenha aprovado uma lei que garanta isso, embora o próprio governador tenha sancionado isso. A administração negou. Ela teve que entrar pela via judicial com um advogado particular. Essa mãe tinha condições. E as que não tem que vão para casa. O que é que a administração ganha com isso constrangendo os pais mais do que a gente já passa no dia a dia? Nada. Então, falta o mínimo de articulação e respeito. Isso, para mim, é um desrespeito total a tudo que se constrói na política pública. Abraão falou do OSMAC. Nós temos nessa rede da saúde, a gente fala muito, a palavra bonita, sistema integrado. Aqui no Estado, a gente tem um sistema desintegrado. Você tem o autista com o uso de medicação continuada. Então, ele vai com muita luta, esperando seis meses, oito meses, consegue a consulta com o neuropediatra na fundação. Consegue o laudo. E consegue uma receita para um mês de remédio controlado. Quando o remédio acaba, ele vai ao posto de saúde mais próximo dele. O médico pediatra, o médico que está ali no posto, poderia receitar uma nova receita para ele, já que é de uso continuado, levando o laudo inicial. O que é que os médicos estão fazendo? Na capital, isso acontece menos, mas no interior é praxe. Manda de volta para a fundação para ele pegar a receita com o especialista. Aí, ele volta para a fila da fundação, passa mais três a quatro meses sem o medicamento, a vida dele vira um inferno, que remédio controlado, se você começar a dar, para você parar, você tem que ter todo um processo. Quando você para de forma abrupta, a criança entra em crise. E autismo é uma construção lenta. Para você avançar com uma criança, é algo lento e doloroso. Para regredir, é um pulo. Então, esses procedimentos não são custos, são gestão, são integração, são respeito. Só que, para isso acontecer, alguém tem que nos ouvir e não nos ignorar como tem sido feito ultimamente. Então, o que a gente pede aqui nessa casa é um apelo para que a gente pegue a Comissão de Direitos Humanos, a gente pegue a questão da Comissão da Saúde, da Educação, vamos trabalhar conosco para a gente sanar. Nem tudo está ruim no Estado. Não. A OCA deu um exemplo fantástico. Tivemos problemas, uma conversa foi acertada, foi ajustado o atendimento dos autistas na OCA. Ao passo que outros órgãos têm sido muito mais difíceis, porque tem rotatividade de secretário e tem um pouquinho de má vontade de entender e compreender a particularidade. A gente tem também a questão do atendimento preferencial. Autista é nivelado com qualquer deficiência. No entanto, onde é que está nos bancos, onde é que está nos órgãos públicos, as placas que garantam isso? Todas as famílias aqui passaram por vários constrangimentos. Qualquer criança dessas, visualmente, ela não tem nenhuma deficiência. Então, a mãe, além de toda a carga que ela já possui, ainda pega situações de preconceito, de ignorância, de questionamentos, porque ela está na fila da preferencial ou ocupando um espaço num ônibus. Então, a gente tem essa situação na capital que é muito difícil. No interior, é total abandono. Eu, há duas semanas atrás, tive uma experiência não muito boa com o convite do promotor de Sena Madureira. Fui lá para que a gente realizasse uma reunião, que a única ajuda que as famílias de autistas tinham do prefeito era o combustível e transporte que vai vir duas vezes por semana. Isso foi cortado, porque o prefeito achava que, na concepção dele, a prefeitura não tinha a obrigação de ajudar os autistas porque é alta complexidade. Totalmente equivocado. Fizemos uma reunião mostrando todo o material, onde já existe, inclusive, as decisões judiciais de que a obrigação é do município e do Estado e da União. Então, a gente acaba sempre sendo que brigar pelo direito. Isso gera um desgaste para quem já vive desgastado. Então, pessoal, a gente quer hoje aqui na Assembleia pedir para vocês que não olhem para a gente somente nessa data, nessa semana. Que a gente abra com as comissões para que a gente possa construir junto a efetividade das políticas públicas e a lei que essa casa aprovou. A gente agradece de coração, mas sem a efetividade fica muito complicado para a gente conseguir dar prosseguimento às coisas que se conquistam. E a conquista fica com gosto amargo. Você conseguiu um direito e ele não é reconhecido nem respeitado. Em relação à saúde do Estado, o Abraão já falou tudo. A gente não tem o que esperar. A pior coisa que tem para a gente é ser ignorado. A gente preferia um não, uma resposta sincera de que mentira e promessa. E eu queria aproveitar para registrar. Temos muito problema com a Prefeitura de Rio Branco, mas as coisas estão acontecendo de forma lenta, de forma gradativa. Nem sempre é o que a gente sonha, mas as coisas estão andando. Ao passo que no Estado, na área da saúde especificamente, tem sido extremamente constrangedor para a gente. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer o espaço, agradecer a essa casa por mais essa quebra de protocolo e pedir a vocês, vamos trabalhar como prioridade da Assembleia uma campanha de conscientização nas escolas, na sociedade, porque o preconceito hoje é algo que nos afeta muito. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Arthur. Queria, então, agora abrir a palavra para os nossos colegas deputados. Está escrito o deputado Raimundinho da Saúde. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a esta casa. Abraão, ainda ontem eu aqui fiz uma fala em relação a essa questão da pessoa com deficiência de todos os níveis. O tratamento que ao longo dos anos vem sendo dispensado. Eu, o Daniel Zem também, a própria Eliane, tem sido um dos deputados que mais cobra essa questão do próprio governo do Estado. Nós tivemos uma sessão agora, semana passada, solene, referente à síndrome de Down. E temos todos os anos sessão referente a deficientes físicos e outros problemas nesse sentido. E o que nós observamos é que nessas audiências, nessas sessões, as pessoas se emocionam, as pessoas falam do quão é bonito o tratamento de uma mãe que tem uma criança autista, a dedicação dela, o comportamento. E chega, inclusive, nas matérias de jornais, aquelas imagens lindas do que é possível, do que as pessoas desenvolvem, mas a gente vê do outro lado a contrapartida para que essas pessoas tenham cada dia melhor atendida. Eu tenho dito, colegas, que o que falta muitas vezes para que nós tenhamos uma sociedade melhor é só uma oportunidade, é só um olhar de carinho para aquelas pessoas que podiam estar ali atendendo com mais carinho. Eu recebo muitas vezes ligação de mãe que está com dois anos esperando um atendimento de um neuropediatra e às vezes eu sou obrigado a pagar para ela, sou obrigado a pagar porque eu não vou deixar uma mãe com a criança ali sofrendo sem ter o atendimento. Foram demitidos sete fisioterapeutas ali no Dom Bosco aonde precisaria contratar mais dez desculpa da FUMBESA aonde precisaria contratar mais dez se demitiram sete e não contrataram nenhum para dar atendimento. Nós temos uma fila no Dom Bosco de várias crianças esperando fonoaudiólogo e não tem fonoaudiólogo foram demitidos e não foram contratados outros. Isso reflete na própria sociedade e vem umas leis de cima para baixo querendo fazer uma inclusão de qualquer jeito querendo fazer uma inclusão sem preparar as bases sem organizar primeiro o que tem que ser organizado organizar as escolas organizar os portos de trabalho organizar os locais públicos aí diz que tem que incluir de qualquer jeito e quem sofre muitas vezes são as crianças são as mães são os pais porque se vêem obrigada até aceitar porque até as campanhas de mídia são fortes em cima disso mas aqui fica o o pedido o desejo que se olhem para todos os portadores de sociedade especiais não com olhar de piedade mas com olhar de carinho porque ninguém precisa de pena de ninguém o que é preciso é de ter assistência adequada para que eles mesmo as pessoas mesmo possam se desenvolver e fazer parte de fato de uma sociedade e não ficar mais dela a gente vê aqui crianças precisando eu tive antes de ontem meu líder deputado Daniel Zem na cidade do povo fui visitar a dona Francisca que me ligava há quase três semanas e não conseguia chegar lá cheguei na casa dela a filha com 17 anos em casa com dois meses sem ir para a aula porque a cadeira de rodas única que ela tem estava quebrada está quebrada e aí não se comover não se doer não fazer nada aí não seria ser humano como ela me disse a criança me disse deputado eu hoje na escola eu converso com os meus colegas a gente se diverte a gente participa a mãe quando leva a criança para a escola ela vê que a criança quer desenvolver quer aprender mas por uma simples cadeira de rodas ela não consegue ir para aula há vários dias há dois meses e aí chega a doer chega a doer o porquê isso ainda acontece em nosso país em nosso estado a gente não pode ficar apenas assistindo apenas falando que está errado temos que fazer algumas ações temos que nos movimentar e aqui encerrando eu parabenizo aqui a diretoria da família azul parabenizo a cada mãe a cada pai que se dedica a seus filhos porque não é fácil estar fazendo isso muitas vezes sem recurso de comprar medicamento muitas vezes sem recurso de levar quem tem um pouco de recurso leva no médico particular mas quem não tem como é que fica e é só na união um ajudando o outro um auxiliando o outro que consegue chegar e dar uma atenuada vamos nos colocar assim nessa problemática que não deveria ser uma problemática deveria ser uma solução muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado deputado Raimundinho da saúde com a palavra deputada Eliane Sianzic bom dia mais uma vez família azul sejam bem-vindos ao plenário desta casa para a gente falar sobre essas dificuldades eu acho que aqui é a casa sabe Abraão aqui é a casa que a gente tem que falar sobre esses assuntos assuntos espinhosos dolorosos botar o dedo na ferida porque se não for dessa forma a coisa não anda a gente precisa tornar público todo esse sofrimento que não apenas os autistas e pais de autistas vivem mas outras e outras pessoas que sofrem com a falta de apoio com a falta de empenho com a falta de competência no gerenciamento das coisas como bem disse aqui o Arthur tem coisa que não demanda recurso demanda boa vontade demanda gerenciamento demanda querer fazer demanda atitude para vocês terem uma ideia gente segunda-feira 15 velhinhas chegaram às 5 da manhã no Unacom para fazer o exame de mamografia tiveram que voltar para casa porque os prontuários das velhinhas não estavam em cima da mesa da médica tiveram que voltam para casa porque o prontuário não está aqui sem o prontuário eu não atendo médica levantou e foi embora levantou e foi embora e aí os servidores o gerente dessa Unacom não trabalhou para que esses prontuários estivessem lá para que as velhinhas pudessem fazer os seus exames vão ter que voltar amanhã quinta-feira é desumano é falta de gerenciamento de tato de atitude para fazer a coisa funcionar olha o que nós temos paciente Antônio Gilberto Vieira dos Santos está internado há 20 dias com um câncer no estômago precisa fazer uma cirurgia e o médico diz que não vai fazer a cirurgia porque pasmem vocês não tem morfina depois da cirurgia o paciente precisa tomar morfina e como não tem morfina não será realizada a cirurgia e aí os parentes disseram não a gente compra morfina e o médico disse vocês vão comprar para todos que estão precisando da morfina e que estão internados esperando a cirurgia é inadmissível que uma secretaria de saúde não tenha recurso financeiro para ter em seu estoque morfina num hospital que faz cirurgias como a fundação hospitalar né eu apresentei agora em março nesta casa um projeto de sugestão para que o governo possa criar o saúde mental itinerante porque nós sabemos que existem poucos psiquiatras né existem poucos neuropediatras e nós temos Feijó por exemplo nós temos Manuel Rubano que tem um número enorme mas muito grande de pessoas com problemas mentais e que também vai lá quando consegue a consulta aqui é para um mês a medicação o posto de saúde lá de Manuel Rubano não tem o posto de saúde de Feijó não tem o posto de saúde de Itaracá não tem e quando tem o médico que atende e diz não mas é isso essa medicação aí só quem pode passar é o neuro volta vá para a fila de espera vá para o setor de regulação da fundação para ser novamente consultado para pegar novamente a receita de um medicamento de uso contínuo é falta de gerência é falta de orientação gente sabe de administrar olha senhores médicos se o paciente tem esse problema não custa nada vamos dar segmento ao tratamento repete a receita e pronto mas por que fazer as pessoas sofrerem tanto gente parece que assim há um prazer sabe dentro das pessoas que estão na gerência na administração da saúde pública do Acre parece que eles tem um prazer de ver o povo sofrendo parece que eles se regozizam né ficam assim extasiados em ver a pessoa indo e voltando indo e voltando e procurando atendimento e não encontrando e vendo aquele setor de regulação e aquela fila enorme e aquela lista enorme só aumentando de pessoas querendo atendimento isso pra mim é masoquismo sabe sado masoquismo porque não é possível um negócio desse e fico também muitas vezes Arthur e Abraão muito 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 decepcionada e me sentindo impotente quando esta casa aprova uma lei que dá a garantia de redução do horário de trabalho para o servidor público estadual que tem filhos com deficiência poderem cuidar estar mais próximo dos seus filhos ter que entrar na justiça para poder garantir um direito que foi dado a ele por esta casa pelos representantes e sancionada pelo poder executivo é falta de comunicação entre o poder executivo e as secretarias o que que acontece que o pessoal do RH não está sabendo quais são os direitos que o servidor que é pai mãe ou que cuida tem sobre sua tutela sobre sua curatela pessoas com deficiência que precisam da sua presença é falta de comunicação é falta de treinamento é falta de humanização o que que é que acontece que essas pessoas do RH não sabem que existe um direito existe uma lei e que basta ali ó liberar e pronto mas querem complicar querem complicar ou por desconhecimento da lei ou porque não tem um gerente uma pessoa que diga a partir de agora a coisa funciona assim não tem administração só pode ser isso desconhecimento ignorância do que está acontecendo ignoram o que está acontecendo quais são os direitos que esses servidores têm eu fico muito impotente diante disso porque a gente faz um empenho um esforço para que as coisas aconteçam funcionem e aí você coloca no papel você aprova é sancionado e o direito líquido e certo não é garantido e as pessoas precisam buscar o judiciário sobrecarregando o judiciário com uma coisa que é direito líquido e certo isso me deixa me sentindo impotente sabe Arthur veja o Dom Bosco Dom Bosco desde que eu entrei nesta casa em fevereiro de 2013 quando assumi nós temos destinado emendas parlamentares para o Dom Bosco eu não sei se é porque o governador não vai com a minha cara porque eu sou de oposição e eu falo mesmo e eu boto o dedo na ferida mesmo ele não liberou um único centavo das minhas emendas para a casa de apoio à saúde do seringueiro que recebe gente doente do interior e nem para o centro de reabilitação Dom Bosco não liberou um único centavo era 100 mil reais em 2013 100 mil reais em 2014 100 mil reais em 2013 100 mil reais em 2014 100 mil reais em 2015 não, espera lá 15, 16, 17 desculpa 2013 assumi vereadora 2015 é que assumi como deputada então 2015 2016 2017 agora em 2018 para 2018 serão 200 mil reais mas me dá uma sensação o dinheiro não vem para a minha conta não é direto para a instituição dinheiro não vem para a conta da deputada Eliane Sinazic parece assim que o governador acha que eu vou botar esse dinheiro no bolso o dinheiro vai para a instituição eu só digo qual é a instituição que eu gostaria de ser beneficiada com aquele recurso e no entanto não libera não vai com a cara da deputada né não libera e aí a gente fica se sentindo mais uma vez impotente que nós temos uma prerrogativa como deputado de destinar esse recurso para a entidade que a gente quiser e no entanto o governador por não ir com a minha cara por eu botar o dedo na ferida e falar as verdades que precisam ser ditas ele não não paga não não manda dinheiro nem para a casa da saúde do seringueiro nem para o Dom Bosco isso aí é coisa da Eliane e ela não faz parte do projeto então vamos prejudicar as pessoas que precisam porque eu não vou com a cara dela isso é desumano isso é crudelíssimo para encerrar deputado Daniel Zem eu espero eu espero sinceramente que com a saída do G1000 como disse aqui o Abraão o sucessor seja mais humano seja humano e que tenha capacidade de gerenciamento da saúde pública porque senão nós vamos continuar reclamando Abraão dando murro em ponta de faca mas Deus é mais e vai nos ajudar lembrando sempre que este ano de 2018 é o ano de mudança e que está na mão do povo essa mudança da administração que aí está muito obrigado muito obrigado deputado Eliane Sinazic uma palavra deputada Leila Galvão bom dia senhor presidente deputado Daniel que está coordenando esse momento tão importante aqui na assembleia e gostaria de cumprimentar meus colegas deputados e deputada cumprimentar a família azul sejam todos muito e deputadas melhor dizendo tem a Maria Antônia e a Eliane gostaria de saudar a todos e a todas da família azul da família azul em nome aqui do Abraão Abraão e do Arthur Leite sejam todos e todas muito bem vindas na verdade eu conversava aqui com Arthur e com Daniel a respeito de algumas situações que a gente tem acompanhado ao longo desses três anos já na condição de deputada estadual e aqui eu sei que tem pais tem mães que tem essa presença marcante essa proatividade na defesa dessa luta aqui no Acre e o desabafo do Abraão e as manifestações dos parlamentares aqui do Raimundinho da própria Eliane de todos nós esse desabafo é um desabafo coletivo na verdade é um coletivo é de vocês mas aqui precisa visibilizar é aqui o espaço que nós temos é a tribuna da LEAC que serve Arthur, Abraão também para somatizar com a união de vocês com a união e o poder que o parlamento tem para tentar melhorar essa triste realidade que aflige a todos os pais e mães e se aqui na capital tem esse tratamento para as pessoas com uma deficiência e o Raimundinho mencionou não só nessa do autismo e eu inclusive tenho familiares também com autismo só que no interior então se na capital a gente tem essa fragilidade vulnerabilidade essa não assistência que deveria ter imagine no interior imagine no interior imagine no interior então a gente luta para que e eu conversava com o Daniel ele inclusive propôs aqui para um um pacto para o próximo governo para que haja nas regionais também polos e nós precisamos nós precisamos melhorar aqui o atendimento e aí eu quero reconhecer o esforço do prefeito Marcos Alexandre é importante eu acho que foi feito esse reconhecimento do sistema atendido pelo município do estado está uma deficiência muito grande mas o município através da prefeitura tem dado pelo menos dentro do que é possível aquele apoio e hoje vai acontecer a ordem de serviço da instituição que já é um espaço que precisa inclusive ter uma gestão compartilhada com o estado porque não vai funcionar se depender só do município e o estado precisa compreender isso o estado precisa compreender então eu queria aqui dizer a todos vocês que a nossa atribuição como deputada a gente não tem a competência para fazer mas a gente tem a atribuição de fazer as devidas cobranças e fiscalizar e cobrar para que políticas públicas sejam implementadas sobretudo para atender aqueles que mais precisam então quero aqui para encerrar a nossa fala só reafirmar esse compromisso na condição de representante mas também de pessoa que entende essa fragilidade porque a gente tem uma realidade também em casa próxima inclusive a gente é que ajuda pelas dificuldades econômicas e todas as situações que a gente já ouvimos aqui mas também porque é um dever nosso enquanto parlamentar primeiro se manifestar segundo cobrar aqui é independente de oposição e situação vocês podem ter certeza mas a deputada Leila da base do governo ela não pode quem disse que eu não posso o nosso papel nós temos essa liberdade Arthur e muitas vezes nós já nos manifestamos aqui nesse sentido também em relação a saúde do estado do Acre e sobretudo a essa saúde especial que é uma saúde especial que tem que ter respeito muitas vezes muitas vezes eu visito pronto-socorro eu visito a fundação o hospital do câncer eu visito as instituições aqui em Rio Branco mas ela é só do interior ou não eu visito e sei que a humanização ela está escassa por parte inclusive do atendimento então a gente precisa melhorar em muitos fatores e a gente vai continuar aqui defendendo sendo aliado e somatizando com vocês a luta para que a gente possa mudar essa triste realidade podem contar com a gente muito obrigada muito obrigado deputada Leila Galvão para encerrar as intervenções dos parlamentares com a palavra deputada Maria Antônia bom dia senhor presidente quanta honra deputada Daniel Zem à frente dos trabalhos aqui quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar recebendo a família azul como é chamada que para nós é uma honra muito grande uma satisfação muito grande sejam sempre bem-vindos e dizer aqui para vocês que a gente fica muito triste com os depoimentos dos dois dirigentes aqui que estão na mesa que a gente fica muito triste dos relatos a gente pode até sim dizer do pouco caso do secretário de saúde como foi exposto aqui quero aqui parabenizar o deputado Zem pelo carinho que ele tem com a família azul foi dito aqui que ele tem um filho a gente sabe que ele tem um filho autista também e a gente fica muito feliz de saber que ele tem esse grande carinho pelos autistas dizer aqui também que foi dito aqui por várias pessoas que cada um tem que fazer a sua parte eu eu que tenho casa de apoio que faço um trabalho social na minha casa de apoio geralmente tem 20 15 30 pessoas que a gente faz esse trabalho lá deputado Raimundinho que diz que compra cadeira de roda exame a gente também eu compro muita eu dou muita cadeira de roda remédio exame cirurgia né às vezes a gente paga cirurgia muita cirurgia de olhos eu já ajudei apaguei então aqui eu acho que é uma questão de cada um fazer a sua parte né às vezes o governo deputado Daniel Zem às vezes o governo leva com licença da palavra que é uma cacetada boa né por causa dos gestores né às vezes dos maus gestores e isso é o que acontece muito né no nosso estado a gente vê aí às vezes uma coisinha pequena a deputada até Eliane que até falou aqui dos prontuários lá que não estava em cima da mesa lá às vezes a gente às vezes fica assim muito né pasma né não foi atendida né várias senhoras por causa de um simples prontuário que não estava né lá em cima da mesa então como eu falei às vezes coitado nosso governador às vezes leva muita porrada porque por causa de gestores irresponsáveis por causa de gestores de mal coração né então fica aqui o meu repúdio a esses maus gestores aí porque eu tenho certeza se cada um fizesse a sua parte né tratasse as pessoas com carinho com amor com dedicação com respeito muita coisa ruim não acontecia no nosso estado porque se eu fosse a gente se o deputado se a deputada fosse pensar né enquanto legislativo a gente não fazia eu não fazia um trabalho social muitos deputados não ajudavam tanta gente que eu sei que muito deputado ajuda muita gente tira dinheiro do bolso e vai lá e ajuda tanta gente né então cada um faça o seu papel faça o seu trabalho que eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor então quero deixar aqui o meu respeito o meu carinho e a minha admiração por vocês fazerem esse trabalho tão bonito esse trabalho árduo né parabenizar mães as mães que tem filho autista que a gente sabe que não é fácil a gente que tem um filho que não tem autismo já sabe o trabalho que dá mas eu tenho certeza que Deus vai dar muita sabedoria muita paciência pra cada mãe que tem filho autista pra que dê o amor necessário a cada um e eu tenho certeza que vocês tem muito amor no coração pra dar pros seus filhos muito obrigada muito obrigado muito obrigado deputada Maria Antônia eu queria que antes de encerrar esse momento durante o grande expediente também primeiro agradecer a presença de todos a pessoa do Abrão e do Arthur todos os integrantes da família azul ressaltar a importância do trabalho dessa entidade também da Associação de Pais e Amigos dos Autistas a FAQ presidida pelo Roberto que assim como as demais entidades instituições da sociedade civil cujo objetivo é lutar por melhores condições de atendimento de políticas públicas a pessoas com deficiência como a PAI como tantas outras entidades é um trabalho que é essencial que é complementar e suplementar vamos dizer assim ao trabalho do poder público e que tem uma função social gigantesca a luta ela é constante ela é diária o autismo é uma síndrome que tem um espectro muito amplo que traz quadros bastante diferentes dependendo da posição em que que a criança o jovem ocupa nesse espectro ele tem quadros bastante distintos o que dificulta o diagnóstico o que dificulta a terapêutica que vai ser ministrada o que traz uma diversidade muito grande de possibilidades de terapias e quando necessário também de medicamentos não é uma doença como alguns ainda creem inclusive da classe médica é realmente uma condição genética sobre a qual não se sabe o marcador biológico como já se sabe em outras síndromes mas que a ciência tem avançado muito também para contribuir para que as terapias tragam qualidade de vida os gargalos e as situações que foram relatadas aqui precisam avançar no âmbito do poder público sobretudo no serviço de saúde e a ação dessas entidades ela é fundamental a gente que tem essa experiência de vida Arthur Abrão a gente sabe de como que é o desafio diário vou contar um exemplo que aconteceu essa semana com o meu filho que é um autista entre leve e moderado não é um autista severo mas que tem situações e comportamentos que não diferem nada do autista severo esses dias eu levei ele à escola e estava tudo bem até chegar na escola quando ele chegou na escola ele teve uma crise daquelas que a gente sabe como é um surto de raiva de braveza e bateu na mediadora dele me bateu se jogou no chão não queria ir para a fila não queria entrar na sala de aula e não conseguia explicar o que estava acontecendo e a gente que está mais ou menos habituado a gente consegue com o tempo identificar quais são os fatores que deflagram esse tipo de situação esse tipo de crise esse tipo de surto e vai tentando lidar mas não é todo dia que você também tem essa habilidade essa calma a tranquilidade a paz a paciência às vezes naquele momento você não consegue fazer a leitura adequada e são situações assim o dia inteiro esses dias um amigo nosso amigo Gilberto Braga fez até um artigo bonito ontem e relatou uma situação assim diferente de outras síndromes como o Arthur disse você olha para a pessoa com autismo muitas vezes não consegue identificar pela aparência o filho dele o João chegou numa viagem passou e estava animado pulando eufórico agitado como é uma característica da maioria dos autistas e ele foi entrar no banheiro no banheiro público e tropeçou esbarrou bateu num senhor que estava na fila e o senhor ralhou com ele brigou foi grosseiro como se aquilo tivesse sido um comportamento oriundo de uma falta de educação de uma má educação e aí o pai chegou o Gilberto chegou e disse olha desculpa ele é autista e o rapaz ficou constrangido porque tinha brigado com a criança aí ficou mais bravo ainda ah mas também não dá para adivinhar e aí ficou aquela situação meio constrangedora então é esse tipo de situação e tantas outras podia aqui fazer vários relatos de episódios que vão se apresentando no dia a dia então os desafios que a gente tem perante o serviço público para avançar nessa questão da legislação essa questão que foi aqui relatada dos medicamentos de uso contínuo já foi objeto de sugestões nossas por várias vezes para a mudança do procedimento da rotina do protocolo administrativo da secretaria no que diz respeito a prescrição desses remédios nada Arthur que um banco de dados e um cadastro de usuários de remédios de uso contínuo não resolvesse deputado Eliane para que não precise ocupar o espaço de uma consulta a gente sabe que o serviço de neuropediatria aqui já foi um avanço desse governo do governador Tião porque não havia o serviço especializado foi feito através de convênio a equipe da Inal que vem hoje a gente já conta com alguns neuropediatras radicados aqui mas apenas duas médicas nessa especialidade e sabe do contingente de demanda reprimida que tem na capital e sobretudo no interior e aí você ocupar um horário uma consulta tão somente para que o profissional prescreva o mesmo remédio que ele já prescreveu nos meses anteriores sendo que isso poderia ser feito por um agente administrativo bastando acessar um banco de dados e saber que aquele paciente é usuário de medicação de uso contínuo sem precisar ter que ir a cada dois, três meses ou a cada mês porque a receita de uso controlado ela só tem validade por 30 dias e a cada 30 dias você tem que ir lá fazer um agendamento de consulta com o especialista para poder tão somente pegar uma receita quando aquele horário podia estar sendo ocupado por um novo paciente que ainda não tem diagnóstico que ainda não foi recebido por um neuro então esse tipo de situação realmente são detalhes mas que são detalhes que fazem toda a diferença na vida das pessoas e de quem lida com a terapêutica o tratamento dia a dia dos autistas e de outras deficiências também de pessoas com outras deficiências com outros agravos com outras síndromes então fica aqui também o nosso compromisso sei que tem tido alguns problemas nós acabamos de aprovar a deputada Eliane lembrou bem uma lei que aperfeiçoou o mecanismo da meia jornada nós tínhamos três leis dispersas que garantiam o direito da meia jornada para pessoas com deficiências ou pais de pessoas com deficiência nós estendemos esse direito não só a pais mas também a todos que tem a guarda tutela ou curatela de pessoas com deficiência que não sejam necessariamente filhos isso foi um avanço uma extensão do direito mas nós estamos tendo problemas porque a lei foi específica no que diz respeito a jornada de 40 horas e se omitiu no que diz respeito a jornadas de servidores que trabalham em regime em sistema de plantão como os militares e jornadas menores como jornada de 30 de 25 ou de 15 horas como é o caso dos professores então talvez nós tenhamos que nos debruçar aqui para fazer uma emenda para fazer um reparo para fazer um ajuste um conserto nessa lei tão importante eu fui o autor do anteprojeto o poder executivo encaminhou como projeto de lei e tem tido esses equívocos de interpretação acredito que a gente possa Abraão e o que vocês tiverem de sugestão para alterar essa legislação nós vamos receber aqui com todo carinho e na verdade quando nós fizemos a compilação das leis foi para facilitar foi para estender foi para aperfeiçoar o direito e não para suprimir direitos então se está tendo esse equívoco esse problema de interpretação Arthur nos departamentos nas coordenações de recursos humanos das secretarias dos órgãos vamos nos debruçar novamente aqui sobre a lei para aperfeiçoar ela e se for necessário alterar vamos alterá-la para segurar esse direito também para quem trabalha em regimes não convencionais não no regime corrido de 8 horas diárias de 40 horas semanais mas também quem trabalha em plantão e quem trabalha com cargo horário reduzido então nesse momento agradeço mais uma vez a presença de vocês e a gente dá por encerrado esse ato parabenizando todo o trabalho realizado pela Associação Família Azul muito obrigado Aplausos O pessoal que ainda está aqui, vamos fazer uma foto aqui em cima? O pessoal está aqui. E aí 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 E aí